O Primeiro-Ministro de Portugal apresentou sua demissão ao Presidente da República, uma decisão que foi aceita segundo o próprio António Costa. Esta ação ocorreu no contexto das buscas efetuadas pelo Ministério Público na residência oficial do Primeiro-Ministro e em ministérios relacionados com negócios de exploração de lítio em Montalegre. António Costa afirmou em uma declaração ao país que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com o suspeita de qualquer ato criminal. Ele disse que apresentou a demissão ao Presidente da República, após a notícia de que um processo-crime seria instaurado contra ele, embora não soubesse exatamente do que estava a ser acusado. O Primeiro-Ministro deixou claro que não pesa na sua consciência qualquer ato ilícito e que confia na justiça. Ele não planeia concorrer nas próximas eleições e deixou o processo nas mãos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa está a ser alvo de uma investigação autónoma por parte do Supremo Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de uma figura de alta patente do Estado. As investigações relacionam-se com negócios de exploração de lítio em Montalegre e envolvem suspeitas de corrupção para beneficiar a empresa Lusor Cursos na atribuição da exploração da mina de lítio. Além disso, o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente também foram constituídos arguídos neste caso. As diligências foram realizadas após a Agência Portuguesa do Ambiente dar luz verde à exploração da mina de lítio pela Lusor Cursos, apesar de a empresa não fazer parte do grupo de empresas com direito de prospeção. A investigação procura determinar se houve intervenção ilegal para beneficiar a Lusor Cursos nesse processo. Os partidos políticos estão a reagir a esta situação, com alguns pedindo a dissolução do Parlamento, enquanto outros lembram o princípio da presunção de inocência. A crise política está a envolver todo o país e a situação está em desenvolvimento. Qual é a sua opinião? Vemo-nos no próximo vídeo.